Olá pessoal, tudo bem? No dia 21 de dezembro de 2021, foi relatado nas redes sociais e no noticiário brasileiro o problema pulmonar do cantor José Neto, que faz dupla com o cantor Cristiano. E uma das teorias ventilada é que esse problema pulmonar é em decorrência do uso do vape. Mas aí surge a grande dúvida. O que é vape? Isso realmente pode gerar problema de saúde? Ele pode gerar problema de pulmonar? Quais são os componentes químicos que estão presentes no vape? Se você tem essas dúvidas, assista todo o vídeo que elas serão esclarecidas. E antes de mais nada, ativa o sininho de notificação, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente. Sou o professor Benigno Rocha e aqui nós vamos tirar dúvidas sobre o vape. Seja bem-vindo. O que seria o vape? O vape é o dispositivo utilizado para a produção de vapor, que acontece em seu interior a partir de queima e vaporização de um líquido. Ou seja, o vape nada mais é do que um instrumento para a utilização de uma droga. Seja era lista ou ilícita, que veio com o objetivo de simular o cigarro. Os usuários de vape defendem ele porque dizem que o cigarro tem cerca de 4.900 químicos que podem induzir doença e que o vape tem basicamente 4 ou 5 produtos químicos que são colocados nele e que isso diminuiria o risco de ter doenças. No entanto, será que é isso mesmo que acontece? Vamos entender agora quais são esses líquidos e se esses líquidos realmente podem ou não gerar algum problema de saúde no nosso corpo. Quais são os líquidos que compõem o vape? Veja bem, geralmente são compostos por 4 elementos básicos. O primeiro líquido que nós vamos falar aqui é a essência. Aquilo que serve para dar o sabor e o aroma para o líquido do vape. Os mais comuns utilizados são mentol, sinal maldeído e diacetil. O grande problema deles é que eles são líquidos que a partir do momento que nós vaporizamos eles o pulmão não está preparado para receber esse tipo de líquido vaporizado. Então eles afetam significativamente a função pulmonar. E tem mais um problema. As pessoas que têm asma podem influenciar diretamente no prejudicar ainda mais quem tem asma. Outra coisa, está associado, alguns estudos vêm mostrando que esses líquidos vaporizados entrando em contato com o pulmão está associado com a pneumonia fibrinosa e também com bronquite obliterante. Então nós já vimos aí que a essência, uma vez vaporizada e ela entrando em contato com o pulmão, ela pode gerar problema. Os outros líquidos são o propolenogrecerol, que é um álcool, a glicerina vegetal, que é um óleo e a nicotina, que é uma droga que estimula o sistema nervoso central e que gera grande, grande quantidade de dependência. Qual é o grande problema dessas três drogas? Essas três produtos associados e aquecidos, eles podem produzir nitrosaminas, formaldeído, acetaldeído, acroleína e pode aumentar o risco drasticamente de câncer. Pode aumentar de 5 a 15 vezes o risco da pessoa ter câncer, principalmente câncer de pulmão. Por que isso pode ocorrer? Pelo mesmo motivo, o pulmão também não está preparado para receber esses produtos, principalmente em forma gasosa. Então vamos pegar, por exemplo, a glicerina vegetal. Ela é um óleo. A partir do momento que eu transformei ela em um gás e ao entrar no pulmão, imediatamente ela vai virar um óleo. E esse óleo pode prejudicar a função pulmonar. Para vocês terem ideia, tem uma célula de defesa chamada macrófago. Ela fica extremamente sobrecarregada, cheia de óleo. A partir disso, ela vai deixar de exercer várias funções, porque nosso sistema respiratório entra em contato com vários micro-organismos constantemente, porque ele é aberto. Nós temos um contato aqui do ar, que penetra pelo nariz ou a boca e vai parar lá no pulmão. E nós temos vários micro-organismos que entram ali. E o macrófago tem uma função essencial em reduzir essas infecções pulmonares em decorrência desses micro-organismos que nós entramos em contato. A partir do momento que ele está cheio de óleo, ele reduz drasticamente isso. E isso pode gerar um problema o quê? Inflamatório pulmonar. Só isso aí já é um problema grave. Agora, esses outros subprodutos, principalmente o formaldeído, ele é gravíssimo. Ele, além de prejudicar toda a função pulmonar, deixar todo um problema sério, ele pode gerar uma incapacidade pulmonar e gerar câncer. Então, mais uma razão aí para não utilização do vape em substituição do cigarro. Um outro produto também que é adicionado ao líquido é a vitamina E acetato. Para vocês terem ideia o quanto esse produto é grave, que ele está associado a uma síndrome chamada VALI, que é lesão pulmonar associada à vaporização. Quais são as características clínicas desta VALI? Febre, dispineia, tosse não produtiva, dor torácica, náusea, vômito e diarreia. Para vocês terem ideia, em fevereiro de 2020, foi relatado ao CDC 2.807 internações associadas à UVI. E teve 68 óbitos. Olha só o quanto é grave essa situação. Tudo relacionado a esse líquido aí da vitamina, com a vitamina. Outras coisas, outros estudos mostrando em in vitro o que? Problema de inflamação, principalmente pulmonar. E em camundongos, foi relatado o que? A inflamação sistêmica e fibrose de múltiplos órgãos, a partir do momento de experimentos em animais. Sei, pessoal, que livrar-se do vício de cigarro é muito, muito difícil. Mas achar uma alternativa milagrosa, isso não existe. Então, o vape, inicialmente, ele apresentou sim como uma possibilidade de uma transição para parar de fumar. Mas o que aconteceu é o seguinte, que as pessoas estão fumando muito mais do que fumaria um cigarro. E além disso, nós estamos percebendo que está gerando grande quantidade de problemas, principalmente no pulmão. Então, o ideal é o que? É, quem fuma e quiser parar de fumar, procurar no tratamento médico. Existem sim tratamentos eficazes, inclusive no Brasil, disponível na rede pública com medicamentos eficazes. Então, procurem isso. E não vamos partir para uma alternativa que também pode prejudicar a saúde. E aquelas pessoas que não fumam, não tem o porquê começar a usar o vape. Ou seja, você já tem uma saúde boa. Para que você vai prejudicar a sua saúde utilizando uma coisa que pode gerar grande problema a curto prazo e, principalmente, a longo prazo? Proteja a sua vida, proteja a vida da sua família, principalmente. Não entrem nessa. Parem com isso. E um lembrete muito importante. O vape no Brasil é proibido. Certinho, pessoal? Espero que eu tenha ajudado a retirar algumas dúvidas. Qualquer coisa, comente aí, mande perguntas que eu terei o maior prazer de responder. Certinho? Muito obrigado a todos.